Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês os presentinhos do aniversário da Pietra. Não foram muitos, como eu falei, foi uma festa de aniversário em casa. Deixa eu arrumar que tá aparecendo tudo aqui, né? Foi uma festa de aniversário em casa, mas eu vou mostrar pra vocês o que ela ganhou, tá bom? Eu vou mostrar virando a câmera que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Esse kit de massinha colorida, muito bom, apaixonante. Tem de todas as cores, as cores são bem fortes, bem vibrantes. E até agora eu só deixei ela usar essas duas de cima, porque senão ela quer misturar as massinhas. E como é um jogo novo, e ela tem um antigo, eu tô deixando ela só usar a preta e a azul, que normalmente ela não tinha no outro joguinho. Ela tinha o roxo, o amarelo, o verde, eu tô deixando ela usar, brincar com o azul e com o preto. É bem bom. É pequenininha, mas é a quantidade certa, gente, valeu a pena. Um bom presente. As mães, as pessoas que são convidadas em aniversário pensam que a mãe não quer. Eu adoro, porque a Pietra tem o problema do dedinho, né? O dedo em gatilho, e a massinha faz com que ela estimule pra soltar o nervinho, sabe? Então, esse dedinho dela fica assim. Quando ela fica estimulando, ele solta, porque ele tá com um nozinho aqui no tendão, né? Então, ela solta, muitas vezes o dedo dela solta. Só que no final do dia volta de novo. Então, eu acho que... Como tem muitas pessoas que perguntam, né? Eu ainda não fiz a cirurgia. Pretendo fazer esse ano, mas... Vamos ver. Porque eu acho que eu percebi que o meu maior medo era que ficasse calcificado o dedinho dela, né? E não tá. Ele solta conforme... Como se fosse uma fisioterapia. Os médicos recomendam primeiro a fisioterapia, né? Como eu pago o plano de saúde, o plano de saúde falou, ó, vamos operar. Mas eu fiquei com medo de operar. Eu sou uma pessoa bem cautelosa e preferi segurar um pouco. E ela brincando de massinha, ela estimula e massageia e faz uma fisioterapia. Eu achei bem bacana. E o outro presentinho é este aqui. Ele tem ventosa. Dá pra colocar no banheiro pra criança brincar. Eu ainda não coloquei porque a Petra tá muito safada. Então, mas quando eu mostrar pra ela isso, ela vai querer todas as vezes. Daí é coração, a lua na boquinha e a estrelinha na barriguinha. Então, aqui gira e aqui põe a aguinha e escorre a aguinha. Ela adorou. Ela ganhou da priminha dela que veio antes vê-la, antes do aniversário, que não pôde comparecer. Então, foi o primeiro brinquedo que ela abriu e que ela não larga. Tem que estar no quarto o tempo todo. Ela anda com esse ursinho como se fosse uma ursinha de pelúcia. É um sarro. É realmente... E esse aqui também. Ela ganhou no mesmo dia. Ela ganhou esse tênis. Esse tênis foi comprado na Renner. Ele é sem cadarço. É cadarço elástico. Muito bom. Número 23. Ela tá calçando 22, 23. Então, ela vai aproveitar bem. Ela ganhou essa boneca. Fala 20 frases. Mas ela não curte muito boneca. Por isso que tá aqui largadinha. Né? Eu queria uma boneca que fechasse os olhinhos pra ela. Pra ela ver as bonecas dormindo. Mas não ganhou dessa vez. Ela ganhou esse jogo de cozinha que já não está mais aqui. Tá na cozinha dela. Tá? Bem... Esse kitzinho de panelinha com umas colherzinhas. Né? Essa aqui é a caixa da boneca. 20 frases. 20 frases. 20 frases. É da marca MLK Brinquedos. Milk Brinquedos. Né? Ela ganhou esse pula-pula da Frozen. Aguenta até 85 quilos. É da Lidia Brinquedos. Eu gosto bastante da Lidia. Ela tem bastante brinquedo da Lidia. Né? É a partir dos 3 anos que brinca. Dá pra encher e deixar do tamanho da criança. É... Deixa eu arrumar aqui. Então. Eu deixei bem desinflado aqui. Né? Tá no tamanho bom pra ela pular. Pula-pula. Mas ela ainda não brincou direitinho, sabe? Ela não identificou pra que que serve. Ela prefere brincar naquele pó-cotó, sabe? Daí ela ganhou esse conjuntinho aqui. Da Disney Princesas. Kit Beleza. Que é... Contém brinco, espelhinho, bob, lixa, plástica, pulseira e secadorzinho. Tá aqui solto. Porque ela já tá brincando, sabe? Daí eu deixei aqui na beiradinha do sofá pra mostrar pra vocês. Porque ela tava brincando já com eles, né? Então você entende como é que é criança, né? Ela ganhou esse... Loção hidratante. Condicionador. A psiqueiou shampoo também dele. Ela ganhou essa camisetinha. Tamanho... Acho que é três anos. Quatro anos. Né? Ganhou essa legging. É um tecido daquele geladinho, sabe? Bem bom também. Tamanho quatro anos. Daí ela ganhou essa camisetinha. Eu sei que foi a minha sogra e as duas amigas dela, comadres delas, que deram o mesmo tipo de roupinha, sabe? Tipo a camisetinha com legging. Então ela ganhou três legging. Cores básicas, assim. Essa é preta. Né? Vai aproveitar bastante. Minha estação, né? Essa aqui foi a minha comadre. A madrinha da Pietra que deu. Buddy de manga comprida. Tamanho quatro anos. Três, quatro anos. Eu preciso muito. Amo de paixão. E quase não se encontra mais, né? Tanto é que é cor única. Ela ganhou dois de manga comprida e quatro de manga curta. O de manga comprida amarelinha ela já usou. Os outros já estão guardados também. Esse aqui ela ganhou um vestidinho. Bem bonitinho. Ó. Tem detalhezinho. Só que eu não sou uma chegada em vestidinho assim, sabe? Eu gosto quando tem manguinha. Porque às vezes, que nem eu moro em Curitiba, né gente? Então, durante o dia tá calor e a noitinha é fresquinho. De manhã é fresco. De tarde é calor. De noite é fresco. Então, pra criança poder aproveitar e usar o dia inteiro quando a gente sai, né? Não tem que levar troca de roupa. Aqui. Você acordou, meu amor? Você acordou? Boa tarde, princesa. Boa tarde, meu amor. Viu só quem acordou? Um mau humor? Um mau humor? Um mau humor. Ó. Ela acordou e pediu nescau. Né, meu amor? Eu tô pedindo nescau, mãe. Tava com fome. Eu acordei. Ó a zona do quarto dela. Logo, logo eu vou fazer o tour pra vocês. Vou mostrar os brinquedinhos delas também. Né, princesa? E é assim. Acordou. São cinco para as quatro. Tá mamando, né, meu amor? Quando você terminar, você leva a mamadeira pra mamãe? Mamãe tá gravando os teus presentes. Você leva, meu amor? Tá coçando a pança? Como eu falei dela, ela ganhou esse shortinho. Tamanho três, quatro anos. Também comprado na Renner. Daí, ela ganhou... Essa jaqueta linda de flores. Olha que coisa mais linda. Essa blusinha de rendinha. Parecida com essa que eu tô usando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O ruim dela é que ela começa a sair os elastiquinhos, ó. Daí, você tem que puxar os elastiquinhos. Pra sair, ó. Né? Mas é bem gostosa. Bem fresquinha. E a blusinha dela é igual a minha. Ganhou a leggingzinha azul. Que é aquela... Daqueles conjuntinhos lá que eu falei, né? A legging. Daí, ganhou esse vestido com essa regatinha. Que usa esse vestidinho. Que é bem cavadinha a alça dele, ó. Pra pôr a regatinha por baixo. Pra não ficar tão... A mostra a criança. Mamou, meu amor? Entrega a madeira pra mamãe. Gente, isso aqui é outra coisa que eu queria falar pra vocês. É uma madeira de vidro da Avent. Tá? Ela praticamente é auto-limpável. Porque se esfrega a aguinha. Normalmente eu lavo no final do dia ela. E durante o dia, enquanto ela vai usando. Tipo, é só enxaguar com água mesmo. Que sai. Tá? O bico é o bico pétala. Compra. Vem dois bicos juntos. Sempre. Custa R$19,00 o kit. É esses os presentinhos da Pietra. O aniversário de três anos dela. Tá? A festinha foi feita em casa. E sem muitos apetrechos. Acho que vocês já viram o vídeo que eu postei. E eu espero que tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Filmei com muito carinho pra vocês. Pra vocês estarem participando da minha vida. E espero que vocês deixem o seu joinha. Tá? Compartilhem com quem vocês quiserem. Pra ter uma ideia de presentes. Do tema. De brinquedos. Qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu respondo. Né? E não esqueça. Toda terça-feira eu tô participando do projeto Leiturinha. Que é pra ler contos infantis. Tá? E nas quintas-feiras eu coloco vídeo meu. Normal. E nos sábados também. Blogs meu. E eu espero acompanhar vocês aqui também comigo. Tá bom? Grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.